MÚSICA 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 Wellington Carvalho mais atrás, parceiro pro goleiro, Darley. Darley que foi campeão brasileiro da Série D com o Tom Vence, assim como o Daniel Morin. Maior título da história do Tom Vence. Campeão brasileiro da Série D no ano de 2014. MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal